CCJ analisa projeto para distribuir produtos agrícolas excedentes para a população vulnerável. Plenário aprova criação de programa para distribuir absorventes para cidadãos em situação de rua. E projeto Capacita faz curso voltado para a saúde das mulheres. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. O Estado pode ter um programa para distribuir o excedente não comercializado de alimentos produzidos em hortas e pomares em boas condições à população em vulnerabilidade social. A proposta do deputado Valdo Seaza foi analisada nesta quarta pela CCJ. O programa Reaproveita Rio deve ser intermediado pelas centrais de abastecimento do Estado, O presidente da comissão, deputado Márcio Pacheco, deu parecer ao texto pela constitucionalidade. Primeiro, a CCJ debate a questão da forma, da constitucionalidade. Nesse caso, o projeto é constitucional e eu acho que a defesa do deputado Val é pertinente e necessária. O mérito vai ser discutido em plenário porque tem questões técnicas também muito importantes. É óbvio que o reaproveitamento de produtos em qualidade para a subsistência dessa população vulnerável é fundamental. Mas há que se fazer aí, no mérito, um debate técnico da real qualidade para que a gente, de fato, dê à população vulnerável refeição e comida e produtos de qualidade. Também foi analisada a proposta que autoriza o governo a instalar uma unidade de poupa-tempo em Miracema. A medida recebeu parecer favorável e segue para votação em plenário. Outro texto que também recebeu parecer favorável pela CCJ foi do deputado delegado Carlos Augusto, que proíbe a nomeação para cargos em comissões de pessoas que tenham sido condenadas por crimes resultantes de raça ou de cor. O projeto Capacita, elaborado pela deputada enfermeira Rejane, está de volta. Cursos e palestras retornam de forma ampliada e com temas relacionados à saúde das mulheres. A programação desta quarta foi para os profissionais de enfermagem e os coletivos de mulheres. Os cuidados com a assistência em todos os ciclos da vida da população feminina foram debatidos no encontro. É um projeto que a gente trouxe da enfermagem, quando eu era representante da categoria, e trouxe aqui para a LERJ, para a gente capacitar as mulheres como um todo. Então aqui a gente passa informação sobre que fase é essa, o que é necessário para você ultrapassá-la. A mulher fica com uma secura, não tem relações sexuais. Então é importante que a mulher se conheça nessa fase e cobre que os postos de saúde têm uma política para essa mulher madura que está no climatério. A aula inaugural teve o tema Atenção ao Climatério, com a presença da professora e enfermeira Ellen Campos. Ela explicou o quanto é importante se ter conhecimento sobre esse momento em que o corpo da mulher está se preparando para entrar na menopausa. Citou, inclusive, exemplos de mulheres que tiveram filhos temporões. Eu costumo falar sobre esses filhos temporões por conta de que algumas mulheres ovulam já acima de 50 anos. E aí, porque tem útero, elas conseguem então a fecundação e ficam com esse bebê que nós aqui na sociedade brasileira chamamos de temporão. Mas isso, se ela tem os hormônios presentes, ela é capaz de gestar. Mas o que acontece? O corpo dela já é um corpo mais esgotado e mais sem condições de suportar uma gestação. Então, é importante lembrar que no climatério eu posso, sim, me cuidar, ter uma boa saúde, posso evitar essas gestações e, mais do que isso, compreender em que fase de vida que eu estou. Outros assuntos também foram abordados, como a osteoporose, o relacionamento sexual, o momento da mulher em cada etapa da vida. Dúvidas foram tiradas durante a reunião, com a participação dos inscritos. Nossas palestras são boas para nos capacitar enquanto enfermeiros e técnicos e agentes de saúde, para estar promovendo essa educação e essa inclusão com a população, que é o público-alvo. Para mim foi bom porque tirou muitas dúvidas, porque a gente em casa, a gente fica naquela parte de sensibilidade, fica sensível, fica uma mulher chorosa, é uma mulher dengosa. Às vezes o marido não compreende, os filhos também não compreendem o porquê que a gente está passando aquilo. E as perguntas que foram feitas aqui foram muito edificantes, principalmente o que a professora Ellen falou. Antes do encerramento, a professora divulgou a informação que no estado do Rio, só 10% das gestantes fazem o pré-natal, por falta de uma política pública. Nesta quarta-feira, os parlamentares discutiram o projeto do deputado Daniel Librelon, que cria o programa de distribuição de absorventes higiênicos para a população em situação de rua. De acordo com o texto, os absorventes devem ser distribuídos pelo Serviço de Abordagem Social e pelos Centros de Referência Especializada para a População de Rua, conhecidos como Centros Pop. A matéria aprovada segue agora para sanção ou veto do governador. Proposta da deputada Marta Rocha determina que as associações portuguesas situadas no Rio de Janeiro e a imprensa oficial do estado devem divulgar o programa Portugal no Coração. O programa tem como objetivo custear a viagem para Portugal de portugueses que vivem no Brasil e que, por razões econômicas, não conseguem visitar os familiares no país de origem. O projeto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. O governo português mantém esse programa que nada mais deseja do que permitir aos portugueses que estão em condição economicamente desfavorável, que não conseguem retornar à sua pátria para rever a sua família, que isso possa ser custeado pelo governo português. E esse programa não é conhecido por ninguém. Então a gente quer ligar a importância das associações portuguesas, associações culturais luso-brasileiras, para divulgar esse programa, permitindo que o português que está no Brasil e que não consegue visitar a sua família, se candidate a esse programa. O governo do Estado pode ser autorizado a conceder pensão especial e vitalícia para filhos de pessoas que tiveram ranceníase. A doença, que até hoje gera enorme preconceito, foi responsável pela separação de muitas famílias no Brasil. Entre as décadas de 1940 e 1980, os pacientes eram internados em isolamento nos chamados hospitais Colônia, o que impediu contato entre pais e filhos. Para receber o benefício, será necessário comprovar o afastamento compulsório da família. A proposta da deputada enfermeira Regiane foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. Empresas da área de turismo que desenvolvam programas permanentes para incentivar os funcionários a aprenderem a linguagem de libras podem receber uma certificação. Proposta da deputada Alana Passos cria o selo Empresa Incentivadora da Aprendizagem e Aplicação da Linguagem de Libras, com o objetivo de homenagear negócios que promovam o turismo receptivo no Estado do Rio. O selo deve ser concedido pelo governo do Estado, acompanhado de um diploma. O projeto aprovado ainda passa por mais uma votação no plenário. E o município de Casimiro de Abreu pode ser declarado a capital estadual do cavalo. A proposta do deputado Jair Bittencourt foi aprovada em primeira discussão e retorna a pauta para a segunda votação. A cidade que mais promove eventos sobre o cavalo, provas a quest, exposições de manga larga, guarde-milha, Campolino, Moares, é Casimiro de Abreu. Inclusive realizando diversas exposições a nível nacional. Isso gera economia, utiliza os hotéis, pós-gasolina, restaurantes. Inclusive eu tive a oportunidade de estar presente em diversas solenidades e festividades do cavalo Casimiro e pude ver de perto essa importância do cavalo. Veja agora a agenda das comissões para esta quinta-feira. Às 10 horas da manhã, a Subcomissão de Orçamento e Tributação, criada para acompanhar os investimentos do programa Pacto RJ, vai se reunir para debater o déficit habitacional do Estado. O encontro vai ser transmitido ao vivo pela TV Alerje. Estamos chamando amanhã, nessa primeira audiência pública, a Secretaria de Obras, que tem um elenco bastante grande de intervenções, o Instituto de Engenharia e Arquitetura, que teria que, em tese, fazer o gerenciamento e a fiscalização desses contratos. A SEAB, gravidade do nosso, da nossa carência habitacional, VIDE Petrópolis, o acidente seríssimo, que mostra nossas encostas tomadas com habitações de áreas de risco, em falta de programas de habitação de interesse social. Então, queremos saber sobre o programa, arruir, ouvir, discutir critérios, discutir o que que entra no Pacto, o que que não entra. Porque a gente vai fazer esse acompanhamento até acabar o nosso mandato, no final do ano. E esse programa não é de um ano. O Pacto RJ tem um programa de três anos. Também às dez da manhã, a Comissão de Ciência e Tecnologia e o Fórum Permanente de Desenvolvimento vão discutir o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Projeto de lei de autoria do deputado Tutu, que é de minha autoria. O que que é esse projeto? Bom, para explicar o que que é esse projeto, eu preciso lembrar que o Rio de Janeiro é o estado brasileiro que reúne o maior número de instituições científicas no seu território. Universidades federais, universidades estaduais, institutos de educação, ciência e tecnologia, são dois. Enfim, vários institutos de pesquisa específicos, Fiocruz, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, vários, vários, incontáveis. Então esse é um território particularmente fértil para que a agenda da ciência, a agenda do desenvolvimento tecnológico e a agenda da inovação tecnológica que se dá no ambiente empresarial, no ambiente industrial, com insumos oriundos da produção científica, aconteça de forma organizada. Então o projeto tenta organizar esse sistema, que é composto pelos órgãos dirigentes, pelas universidades, pela agência que fomenta a pesquisa, enfim, pelas empresas que produzem, que têm áreas de pesquisa e desenvolvimento no seu organograma. E ao mesmo tempo a gente tenta organizar também propostas de financiamento das pesquisas, propostas de gênero para fortalecer a presidência das mulheres na ciência no Rio de Janeiro. Então é um projeto muito completo, com vários títulos, vários artigos, que veio em primeira votação, recebeu seis emendas, e o objetivo da audiência é trabalhar em cima do substitutivo da CCJ, que já houve um substitutivo, e de modo que a gente escolha, digamos, mais uma rodada de contribuições, para que quando o projeto retornar ao plenário, a gente tenha um texto ainda mais completo, ainda mais preciso, eu diria, e a altura do que representa a comunidade científica do Rio de Janeiro. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho